O Brasil já está no ar e começa falando do assalto a uma família na porta de casa em São Paulo. Os detalhes que chamam a atenção é que as vítimas colocavam as malas dentro de um veículo de aplicativo, porque iam viajar. Câmeras flagraram a ação dos criminosos que ainda não foram presos. A família organiza as malas para a viagem no carro de aplicativo. Um outro veículo passa por eles, vai até o fim da rua, dá meia volta e para em frente à casa onde está a família. Dois homens encapuzados descem do carro e rendem as vítimas. Um deles começa a pegar os pertences da família. Repare que uma das vítimas consegue entrar na casa e fechar o portão. O criminoso tenta abri-lo e aponta a arma para o rosto dela. Mesmo assim, a pessoa reage e impede a entrada dos criminosos na casa. Antes de fugir, os homens ainda fazem outra vítima, uma mulher, que estava na rua esperando um outro carro de aplicativo. Na hora do assalto, um casal de idosos estava se despedindo dos sobrinhos que vieram de Alagoas para fazer compras aqui em São Paulo. Além das malas, eles estavam com mercadorias que levavam para um comércio que eles têm no Nordeste. Os idosos estão muito abalados e preferiram não gravar entrevista. Mas a filha deles conversou com nossa reportagem. Meus pais ficaram bem nervosos. A minha mãe, principalmente, que foi a que participou do assalto lá fora, ela ficou bem nervosa. Ontem mesmo ela passou o dia, teve que tomar remédio para pressão e está indo viajar por conta disso. Os bandidos também tentaram levar o carro do motorista por aplicativo. E não levaram, porque o carro tinha segredo. E não levaram, porque o carro tinha certeza toda outro carro e até emprego foi melhor a mão. No ent